Fala galera, beleza? Quero falar com vocês é o Força e me avisar mais um vídeo. Estamos aqui de volta com o Dota Underlords. E eu preciso falar que eu estou viciado nesse game. Eu tenho jogado... Ele atualizou esses dias. Então tem algumas coisinhas diferentes. Principalmente os lendários mudaram e esse meta de lendários que... Nossa, esse meta atual eu estou achando horrível. E enfim, eu vou explicando aí conforme o jogo vai passando. No meio de tudo, sempre deixe o like no vídeo, ajuda demais. Se inscreve no canal, só desce a tela aí, deixa o like e se inscreve se você não estiver inscrito. Também tem vídeos novos aqui todo dia, meio de meio e seis da tarde. Estou fazendo live na Twitch todos os dias. Normalmente à noite, mas eventualmente à tarde vai ter também. Então segue lá na Twitch, eu voltei para lá. E é o seguinte, eu já cheguei no ranking de Lorde, que é o ranking mais alto. E eu não caio mais nesse ranking. Mesmo se eu perder... Mesmo se eu perder todas, eu nunca caio desse ranking, né? Eu estou, tipo, no Lorde 3.566, né? Então, tipo, estou bem aba... Eu estou com os pontos para você chegar no ranking, você precisa de 15.000 pontos. Eu estou, acho que com 14.600 quase. Então, tipo... Eu mais... Desde que eu cheguei em Lorde, eu mais perdi partidas do que ganhei, basicamente. E isso porque eu estou... Depois que eu cheguei em Lorde, eu só estou jogando de boa, sabe? Tentando testar, eu estou mais testando build do que jogando, realmente. Do que jogando, quer dizer, do que... Trai harddano, sabe? Então, parte disso deve é isso. E esse meta... Eu não sei, velho. Eu estou... Eu tenho jogado nos últimos dois dias. Dois, três dias. O meu azar nesse game é inimaginável, velho. E esse meta... Também não me agrada, velho. Esse meta não me agrada, mano. Que é basicamente... O meta atual é, tipo... Você pegar nível 8 e... Pegar os... Ter a cagada de pegar os personagens lendários, custo 5, né? Colocar eles nível 2 e você ganha. É isso que você precisa fazer. Basicamente, normalmente acontece isso. Porém... Eu... Mano, eu dou uns azar... Eu estou tendo... O que me dá raiva nesse jogo é o seguinte. Quando eu simplesmente tenho azar. Você pode falar... Não, por exemplo... Várias partidas que eu joguei esses dois, três dias... Vamos supor... Eu era o único com um personagem. Vamos supor... Eu era o único que tinha um morcegueiro. E eu não conseguia fechar ele nível 2. Eu era o único. Ninguém mais tinha. Porque, tipo... Você pode clicar aqui, ó... E ver... Assim que o jogo funciona. Aqui, ó... Eu clico e vejo, ó... Fica marcado, ó... Só esse cara tem axe, tá vendo? Só esse cara tem machado. Ninguém mais tem. Então você pode ver ali, basicamente. E... Eu tava... E justamente o personagem que isso me deu raiva foi o axe. Ele vendeu agora. É... Mano, só eu tinha ele. Ninguém mais tinha. Eu só consegui fechar meu machado nível 2... Machado é estranho, né? Axe é mais... Parece... Correto, né? Eu só consegui fechar ele nível 2... Na rodada 25, 26. Não é exagero. Eu passei mais de 20 rodadas, sendo que ninguém mais tinha. Eu tava monitorando toda hora. E é isso, né? Então... Esse tipo, tipo... Esse tipo de coisa... Quando eu tenho muito... Quando as chances estão ao meu favor... Na teoria eu deveria pegar ele muito fácil... E que me irrita nesse jogo, tá ligado? Outras coisas que aconteceram... É... Quando você chega a nível 8... Você começa a ter chance de pegar o personagem lendário. Acho que são 3%. Eu acho que é 3%. Não tô lembrado. Fora isso, tem meio que uma matemática... Que... O jogo tenta te dar lendário conforme as alianças que você tem. Então, por exemplo... Se eu tiver aliança de bruxo... O jogo tem uma chance maior de me dar o lendário. De bruxo. Se eu tiver aliança de xamã, o jogo tem uma chance maior de... Chance maior de dar o lendário de xamã. É... Tem uma matemática por trás, mais ou menos assim. Certo? Mas... Vamos analisar os itens, ok. Então é mais ou menos assim. E... Eu não tenho sorte em achar lendário. Se eu tivesse uma ideia... Acho que eu joguei ontem o dia inteiro... E... Deixa eu lembrar. Nenhuma vez eu peguei o enigma... E eu tinha xamã... Ahn... Assim... Se... Se eu joguei ontem o dia inteiro... Se em uma partida... Acho que foi literalmente uma partida que eu fiz o lendário nível 2. Que eu fiquei acho que em primeiro ou segundo. Eu fiquei entre terceiro e segundo. Foi uma partida. Eu joguei ontem o dia inteiro... Uma partida eu consegui o lendário nível 2. E assim... Todas as outras partidas minhas... Tinha gente que... O cara que me ganhou... Ele tinha isso. Então... Tem horas que eu tenho simplesmente azar. Fora que tem horas que... Eu não sei... Eu não entendo muito o que acontece. Tá... Eu já tenho 10 de gold. Eu vou segurar. Eu não entendo muito o porquê... Tem horas que simplesmente você perde. Você... Eu começo a ser massacrado. Parece que... Tipo... Eu estava com cavaleiros também. Que é uma build tipo... Muito... Caraca, só eu estou de cavaleiros. Eu estou até fazendo cavaleiros. Porque foi meio que o jogo me deu. E... Eu estou fazendo só... Tentando focar em ganhar. Estou me... Voltando a ser tryhard um pouquinho. Tentando ganhar uns pontinhos. Tá... Eu tenho que mover meus personagens. Porque esses assassinos vão me ganhar. Porque eles vão na minha backline. Apesar que a minha nova está bem forte. Nova não. Luna. Por que eu falei nova? Cara, que ele tem um Viper nível 2, velho. Ô, louco. Esse Viper nível 2 aí eu não tanquei, não. Eu esqueci o que eu estava falando. Mas, enfim. Eu estou tentando voltar... A fazer build meta. Só para poder... Ganhar... Recuperar meus pontos, velho. Basicamente... E tem horas... Ah, vou lembrar do que eu estava falando. Opa, morcegueiro. Mano templário. Tem horas que... Por exemplo, eu estava com um build de cavaleiros. Que assim... Mano, eu estava em primeiro. Acho que com 90 de vida. Eu estava com muita vida. Do nada, eu comecei a perder em sequência. Eu comecei a perder, tipo... Eu perdi várias e várias e várias seguidas. Acho que eu perdi 5 seguidas. E eu fui, tipo... Para 3 de vida. Eu perdi muitas seguidas. Sem motivo nenhum. Quer dizer... Entre aspas, sem motivo nenhum, né? Mas... Eu sempre diram... Tipo, como, velho? Eu estava em primeiro, ganhando todas. E do nada, eu comecei a perder em sequência. Várias e várias e várias e várias. E eu fui para 3 de vida. E eu acabei em sétimo naquela partida. Tipo... As vezes acontece isso. Tudo bem, né? Não é sempre, mas... Caraca, eu fiquei muito indignado. Porque... Não sei. Inclusive, eu tenho que... Por conta disso, né? Eu estou voltando... Voltando a assistir alguns streamers de Underlords. Que eu tinha parado de assistir. Putz, falta 1 de gold, velho. Tá, eu vou... Por exemplo, eu tenho 19 de gold. Na teoria, eu ganharia 1 de juros. Certo? Quer dizer, eu vou ganhar 1 de juros. Porém, se eu ganhar a próxima partida... Contra o adversário, eu vou ganhar 1 de gold e vou ficar com 20. E aí, eu vou acabar ganhando 2 de juros. Eu não sei exatamente porquê ou como funciona isso, mas isso funciona. Se eu ganhar, vocês vão ver. Eu caí com um cara invicto. Eu sabia, eu caí com um cara que estava com 100 de vida invicto. Mas tudo bem, eu vou comprar o xamanzinho. Nossa, eu não vou ganhar dele. Ele tem... Ele oponível. Putz, foi o cara minha nova. É, sinto muito. Vocês não vão ver isso em ação, porque... Esse cara está gastando gold. Ele está com 4 de gold só. Ele está aproveitando a sequência de vitórias dele. Porque assim, quando você tem uma sequência de vitórias... Não, é impossível ganhar desse cara. Quando você está com uma sequência de vitórias, você pode gastar gold. Que mesmo assim, a sequência de vitórias... Hum, foi uma boa hora para vir ele. Tipo, mesmo você gastando gold, a sequência de vitórias supre sua necessidade de gold. Então, tipo... Eu tenho 51 de gold e ele está... Mesmo gastando, ele tem 55, tá ligado? Então... Eu estou na média, eu estou vendo. 20, 11, 20, 20... Caraca, o último tem 40, né, velho? Mas... Acho que ele... Ele tem um nível 2 e personagens repetidos. Não, ele só tem custo 1, velho. Vou segurar o Slark por enquanto. Provavelmente eu vou vender ele, né, mas... Mas enfim, gente... Eu estou... Sei lá, esse jogo está me estressando mais do que agradando, porque... O meta atual, na minha opinião, é bem ruim. Sei lá, velho. Esse meta de... Mano... Esse meta de ruxar nível e pegar lendário... Parece que transformou o jogo muito mais em RNG, porque... Se eu estou com a minha... Vamos supor que eu estou com a minha... Eu estou com qualquer build, basicamente. Qualquer build que eu tiver. Se meu adversário pegar um Lich ou um Enigma... Principalmente um Lich, a maioria das vezes é o Lich que me ferra. Se ele pegar um Lich, um Enigma, um Troll... Tô louco, velho. 3... É, eu estou com 20 de Gold ainda. Vou vender o Slark, provavelmente. Ah, esse bagulho que eu falei do 19 de Gold... Tipo, sempre que você está com 9 de Gold, que... É... Rodadas de Minions, você não ganha 1 de Gold, tá? Então, não funciona contra os Minions. Só avisando. Mas, enfim... Se meu adversário der a cagada de pegar um Lendário... Provavelmente ele vai virar o jogo contra mim. Só pela chance dele ter pego o Lendário. Porque Lendário é um bagulho que eu não tenho sorte nesse game, velho. Então... Eu não gostei desse meta de Lendários, não, velho. Eu não gosto porque, tipo... É, o jogo mudou as chances. Então, por exemplo... Pode ver que eu tenho ali 40% de chances de pegar um personagem com o Sum. No próximo nível eu vou ter 30. E nesse nível seguinte... Cada vez, conforme você vai passando de nível, vai diminuindo mais ainda. Isso mudou. Isso veio com essas últimas atualizações aí. Então... Acabou, vendeu o Slark. Vou pegar isso pra apelir ter itens melhores. Então, é muito difícil fechar personagem nível 1. Muito difícil, velho. Eu nunca consigo fechar... Nunca mais depois desse update eu consigo fechar um personagem de custo 1, velho. Porque eu meio que sou obrigado... Aí, tem um 30 de gold. Eu meio que sou obrigado... Vamos ver como tá meu ouro. 66. Eu tô na média ali, né? O último... Nossa, o último tem 75, velho. Ele perdeu todas. Eu não gosto muito dessa estratégia. Tipo, beleza. O cara perdeu todas. Tem... Tá com ouro... Tipo, ele tem... 9 de ouro acima de mim. E... 6 de ouro acima do primeiro. Eu não sei se vale a pena você perder tanto... Tudo bem que ele vai conseguir mais vantagem, né? Porque ele já tá com 50 de ouro. Então, ele vai conseguir mais... Mas eu não sei se vale a pena você... Sacrificar sua vida. Eu já falei isso várias vezes, né? Mas... Na minha opinião, não vale a pena você fazer essa estratégia de perder toda de propósito. Beleza, você consegue ouro. Mas... Inclusive, eu enfrentei ele agora. Ele vai perder muita vida agora. Tá na rodada 11 já. Ele perdeu mais... 11 de vida. Ele já tá quase na metade da vida. Na minha opinião, não vale a pena, velho. Você sacrificar sua vida. Porque... Quando sobra poucas pessoas. Quando sobra, tipo, 3... 3... 2 pessoas. Você ter vida... Você ter uma vida maior que o cara. É praticamente você... Garantir sua vitória, velho. Porque, por exemplo. Se eu tiver com 50 de vida e o cara tiver com 10. Ele vai gastar todo o ouro. Ele não vai segurar o ouro. Caraca, Abaddon. Hum... Mano, eu vou fazer a mesma estratégia. Eu tenho 39 de gold. Se eu tivesse fraco... Eu venderia... Mesmo que eu precise da... Mesmo que eu precise da luna... Eu venderia ela. Eu venderia ela. Só pra conseguir os juros. Porque juros é o bagulho mais importante. Eu preciso de 50 de ouro. Inclusive eu sinto meio que eu tô meio atrasado. Na época eu tive muito upgrade. Eu tenho muito nível 2. Mas... Como eu tô forte... Eu tô com cavaleiros. Que é uma build muito... Consistente. Eu vou... Aí, eu ganhei. Então vocês vão ver que eu vou ganhar 4 de juros. E não 3. Então eu segurei. Mas assim... Juros é a coisa mais importante, velho. Mesmo que você tenha que vender personagens... Que você esteja usando no momento... Você precisa dos juros, velho. Juros é acima de tudo, mano. Você precisa chegar nos 50 de ouro. Inclusive eu tô com sequência de vitórias. Caraca, o maluco tá invicto, velho. O que que ele tem? Calma, deixa eu deixar nessa tela pra ver se é... Às vezes quando eu fico muito apertando o tab... Não aparece os juros. Olha ali, 4 de juros. Vocês viram? Hum... Putz. Eu não vou vender, vai. Eu tô com sequência de vitórias. Eu não vou vender. Vou botar o Abaddon no lugar dele, talvez. Não. Deixa assim, tá bom. O que que o primeiro tem, velho? Nossa, ele tem... O primeiro já tem um Orc Warden, velho. WTF? Cara, tem bastante gente de Mecanoid, hein, velho. Mas... Enfim, né. Esse jogo tem me irritado muito, velho. Então... É aquela coisa, sabe. Eu tentei fazer outras builds. Eu joguei pra caramba. Caraca, ele me ganhou. É, os Mecanoids é difícil. Porque a Valeuquise... Ele já tem 4, né. Mecanoids, eles ficam se regenerando. E todos eles têm armadura. É difícil. Então, assim. Eu tô naquela coisa. Eu tentei. Eu joguei muitos jogos. Fiz várias builds. E na maioria das vezes, quando o cara tava de... Ah, é, né. Outra build ultra que tá no meta é essa coisa. De tipo, 4 primordiais, 3 magos. E aí tem algumas variações dentro disso. Outra build que tá no meta aí, basicamente. Eu vou proteger a Luna mais, velho. Então, todos os games você vai ver essas builds. Que é cavaleiros. E 4 primordiais e magos. Ou só magos, ó. Pode ver que tem outro. Pode ver que tem 3 caras de magos. Tem esse cara que também tá de primordiais e magos. Então, inclusive essa build me ferra, inclusive, né. Essa build de magos me destrói. Se eu puder atacar os Lark, eu fico feliz. Eu já falei, né. Pedrinha é o personagem mais roubado desse game, né. Confirmado. Mano, esse é alguém... É legal que ninguém bate no Slyke, né, velho. É óbvio. O Slyke carregou eles. É o primeiro esse. Mano, é incrível que, tipo... Pra mim... Eu sabia que ela ia falar, então eu fiquei quieto esperando ela falar. É... Na maioria das... Esse era o primeiro. Na maioria das vezes, assim... De 10 partidas, de 10 batalhas, 9. Eita. Deve haver o cabelo do dragão. De 10 batalhas, 9 que eu estou usando o Slyke. Tipo, de 10 batalhas, 1 de... Calma, calma, calma. Deixa eu falar. A cada 10 batalhas que eu tenho o Slyke, apenas uma ele me carrega. Eu não sei porquê. Eu... Sei lá, velho. Depois de um tempo eu parei de gostar dele por causa disso, mano. Ele simplesmente não... Sei lá. Parece que ele sempre pula errado. Eu tento ajustar o posicionamento dele, mais ou menos. Mas nunca funciona, mano, o Slyke. Nunca mais ele funcionou comigo, mano. Dificilmente ele me carrega igual ele carregou esse maluco. Tudo bem que ele estava forte, né? Então... Não foi só o Slyke, mas principalmente o Slyke ali. Mas esse jogo, às vezes, dá muita raiva, velho. Tipo, eu tenho... Eu tenho acontecido muita coisa de eu mesmo tendo as chances... Ahn... Vou pegar isso pro Abaddon ou pro, sei lá... Pro Omnite. Vou deixar em você, por enquanto, que você está nível 2. Mas, assim, muitas vezes eu tenho chance maior. Estou jogando certinho. E, mesmo assim, eu sou massacrado, tá ligado? Porque, sei lá, velho. Os caras simplesmente têm o time incrível. E eu não posso fazer absolutamente nada. Então, aí dá, sei lá... Dá muita raiva quando isso acontece, velho. E esse novo sistema de pontuação... Eu não gostei, velho. Eu preferia que os pontos fossem fixos, mano. Mano, esse sistema de pontuação é meio bugado. Porque, tipo, às vezes eu fico... Sei lá. No começo aparece quantos pontos você ganha por ficar em primeiro. E quantos pontos você vai perder se você ficar em último. Baseado no ranking das pessoas. Calma, Deus. Calma que eu estou observando o meu time. Caraca, velho. A minha luna nunca fica batendo direito, né, mano? Mataram a minha luna já. Mas acho que eu ganhei. Nossa, ele quase leva o meu time inteiro. Mas, às vezes, tipo... Eu estou simplesmente... Calma. Calma. Ah, inclusive, eu esqueci de falar. Eu não estou gravando isso de manhã, então... Eu sentiria a diferença da minha voz. Ou se eu estiver meio lerdo é porque está de manhã, velho. Eu não tive tempo de gravar de noite. Tá, eu tenho que colocar você, que é o meu último cavaleiro, né? Hum, isso ia parecer meio tarde, né, mano? Ah, badão. Caraca, mano. Eu estou... Está de manhã. Eu esqueci o que eu ia falar, velho. Meu Deus. Esqueci, mano. Caraca, eu estou ficando... Eu esqueci, mano. Está de manhã. Eu nem tomei café ainda, velho. Esqueci. Já, já, eu provavelmente vou começar de novo e eu lembro. Mas é isso, velho. Eu estou jogando bastante. Quero recuperar meus pontos. Estou passando muita raiva nesse jogo. E eu desisti de tentar outras builds. Mano, mas sério. A partida que eu estava com... Tem alguém? Não tem ninguém nessa... Nessa partida. A partida que eu estava com dois corpulentos, eu estava com Axie e com o Senhor das Feras e ninguém... Acho que o Senhor das Feras alguém tinha, mas o Axie ninguém tinha. E eu não consegui. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito frustrado, velho. Mas eu fiquei muito frustrado, mano. Vocês não têm noção, velho. Porque, tipo, ninguém tinha o personagem. Eu estava olhando toda hora para ver se alguém tinha, se alguém tinha comprado, se alguém tinha mudado. Mas ninguém tinha. E não vinha para mim, velho. Eu ficava indignado. Caraca, o primeiro está invicto ainda, velho. Mano. Nossa, ele já tem o Ark Warden em nível 2, velho. Ih, essa build aqui me ferra, hein. Esses magos aqui... Complica. Meus personagens estão fraquinhos ainda. Ah, eu já falei, né. Pedrinha é o personagem mais... Acho que era isso que eu estava falando. Pedrinha, né. Ele é o mais roubado desse game, né. Não sei se vocês sabem, mas... Ele é um personagem custo 1. Caraca, esse Razor demorou para morrer, hein. É, esse cara vai ser difícil ganhar. Até que eu matei bastante, mas... Aquele Razor estava imortal, velho. Ele está com algum item? Ah, ele está de armadura. Por isso que ele demorou para morrer, velho. Tá. Mas Pedrinha é o personagem mais roubado, tá. Não sei se vocês sabem. Ele é o mais roubado do game inteiro. Ele é um custo 1. Que tem um... Que tem um... Opa, curandeiro. Eu vou colocar ele no lugar. Coloco ele no lugar? Eu coloco. Eu acho ele melhor. Ele é um custo 1. Que tem um ultimate que dá dano e stun em área. Se isso não é ser roubado... Pode ver que toda partida, um monte de gente usa ele. É que agora já está tarde, mas no começo... No começo, um monte de gente foca em tentar pegar ele. Aí depois, no meio do caminho, a galera desite e vai para outras builds. Cara, qual que é a imagem dele, velho? Só porque eu falei, eu não estou achando ninguém com ele. Esse é ele? Não, esse é o morfoso. Tá, calma. Deixa eu focar aqui. Vixe, olha o tamanho dessa árvore, velho. Meu Deus. Por que que meu time foi parar? Por que que parte do meu time foi parar? Mano, essa árvore não morre, velho. Nossa, tomei dano pra caramba. Caraca, velho. Essa árvore é imortal, mano. Nossa, velho. Não, quero cura. Só ele? Caraca, mano. Não, isso que eu falo, ó. Eu estava em, tipo, segundo e eu perdi duas partidas e perdi um dano gigante. Perdi vida pra caraca. Caraca, eu odeio também quando o jogo fica me dando um personagem de cada, velho. Eu não fecho nada. Ah, inclusive, eu tinha tentado gravar esse vídeo ontem à noite. Porém, eu já estava muito tiltado, porque eu já tinha jogado bastante já e estava tarde, então eu achei que ficou ruim, então eu estou gravando de novo hoje de manhã. Mas sério, a partida que eu estava... Uma coisa que eu odeio, eu estou falando muito, estou hitando muito o jogo, né? Eu gosto muito do jogo, então... Desculpa estar reclamando, mas é que eu tenho que liberar minhas frustrações, assim, sabe? É só um desabafo. Mas uma coisa que também acontece muito, que é isso, ó. Por exemplo, o jogo está me dando um xamã. Aí, do nada, o jogo começa a me dar vários personagens. Tipo... Eu já estou tentando fechar o xamã, a luna. Eu estou tentando fechar ele nível 2 e ele está nível 1 ainda e o jogo não me dá. E, do nada, o jogo começa a me dar, tipo, morcegueiro. Ele começa a me dar vários personagens ao mesmo tempo. E eu não tenho como acompanhar todos. Por exemplo, esses morcegueiros aqui, provavelmente, eu vou vender, porque eu não tenho espaço. Ah, eu acho que isso aqui é melhor para a minha luna. Mas eu boto isso em você, porque eu quero que você seja útil. Porque você nunca útil. Talvez eu vou vender esses xamãs, velho. Eu não tenho espaço, né, velho? Talvez eu não venda os xamãs, não. Porque o jogo acabou de me fechar um... Amor, cegueiro. Vocês não... Felizmente, né? Eu tentei. Tá, o Abaddon também está nível 1, velho. Ainda bem que eu peguei ele. Tá, eu preciso... Nossa, eu não tinha visto meu ouro, velho. Cara, quase que eu trollei, velho. Tá, eu não vou pegar esse corandeiro, não. Ele já está nível 2, já é o suficiente para mim. Eu não tenho espaço. Então, essa formação de agora... Esse é o primeiro? Ah, não. Esse é outro, cara. Esse time de agora, com esses 8 personagens, com os 6 cavaleiros, o curandeiro e o necro, ele é a composição perfeita de knights, na minha opinião. Essa composição é perfeita. Quer dizer, ela é perfeita, entre aspas, tá? No meta passado, mano, o primeiro não perde, velho. Ele ainda está com 100 de vida. Ah, finalmente exiquei ele, velho, com sucesso. Esse cara é o cara da árvore? Não, esse cara é o cara do Razor, velho. Mano, aquele cara que estava com aquela árvore nível 3 lá... Me ferrou num nível. Não, aumente, né, velho? Caraca, demorou só umas 15 rodadas para fechar meu Minite. Melhor aqui, que ele protege a Luna, né? Acho que assim está bom. Vou deixar ele aqui, porque se alguém tiver um PUD... Não sei. É, ó, se alguém tiver um PUD, ele vai ser puxado, e não o meu necro. Ninguém foca o Slark, obrigado. Finalmente alguém bate no Slark. Meu Deus, gente, bate no... Por que que você não... Mano, isso é que eu fico indignado, velho. Por que que o Slark do cara sempre foca certinho? Isso é que o meu time está no canto, velho. Nossa, eu vou tomar muito dano de novo, velho. O cara tem dois Arc Warden nível 2, é isso mesmo? Tipo, por que que o Slark do cara sempre foca certinho? Ele sempre foca. Exatamente. Ninguém dos meus personagens vira nele. Nossa, velho, que raiva dessas cagadas que o maluco dá. As duas vezes ele me ganhou por causa do Slark, velho. Tá, eu agora... Eu preciso fechar... Mano, eu não fecho meu Abaddon, velho. Próxima rodada... Próxima rodada eu vou... Gastar ouro, velho. Porque... Tá difícil. Ao mesmo tempo eu preciso pegar nível 9, mano. Ó, outro Slark, ó. Outro Slark. Mano, a minha nova tá mal posicionada, né, velho. Caraca, todas as vezes ela é focada, mano. What the fuck? Mata esse Slark, pelo amor de Deus, velho. Aê, obrigado. Mano, tem que trocar a minha nova de lugar, velho. Meu Deus. Nossa, tem um... Esse que tá com... Esse que tá com... Ah, o cara do Razer. Tem que trocar a minha nova de lugar, velho. Tem muito assassino. Acho que as killas vai tá melhor. Porque os assassinos tão pulando aqui. E tão batendo direto na nova. Inclusive eu vou trocar vocês de lugar também. Porque só ia um cara de Pudge. Nova pode ganhar isso tudo. É, eu tenho que gastar dinheiro agora pra fechar essa nova. O jogo não quis, né. Vocês viram. Falta uma nova. Um Abaddon. Um Cavaleiro. Um Necro. E o jogo não me fecha nada. Mas tudo bem. Eu sacrifiquei eles porque... Eu queria muito colocar ele no meu time. Pegar nível 9 e colocar ele. Mas acho que nem... Nem vale a pena mais. Mata essa árvore, pelo amor de Deus. Bate na árvore, gente. A árvore não morre, velho. Mano, esse cara tá muito forte, velho. Meu Deus. Ele não... Mano, essa árvore não... Eu tenho... É legal que tem... Tipo, é isso que eu tô cansado desse meta, tá ligado? Ah, mano. Deixa eu ver quantas... Eu vou perder muita vida, mano. Olha isso. Eu perdi 21 de vida, velho. E tipo... Quantas rodadas... Eu só tenho eu de Cavaleiros. Quantas rodadas eu tô buscando um Abaddon? Quantas rodadas eu tô buscando ele? Quantas rodadas eu tô buscando uma nova? Muitas rodadas, velho. Tá, agora é o Minion. Então estamos safe. Isso que me irrita, velho. Mano, tem tipo... Vamos ver quantos caras tem de Guardião do Arco. Ó, o cara tem quase um nível... O cara tem tipo... Um nível 2, um nível 1, um nível 2. Olha isso, velho. Aqui, tem aqui. Quantas rodadas tem... Quantos caras tem com o Guardião do Arco e eu não consigo? Então... Isso me irrita nesse jogo, velho. Não faz sentido eu não ter pego um Abaddon. É tipo, tudo azar, velho. Mas eu vou gastar o ouro agora. E só tem eu de Cavaleiro. Tem alguém... Tem alguém de... Talvez tenha alguém de Nova. Nova é um personagem bom. Mas acho que não tem ninguém. É, só tem eu de Nova também. Ó, só tem eu de Nova. Só tem eu de Omnitemplário. Tem um cara com esse. Mas... Mano, tem um cara com esse. E esse é o que tá mais me vindo. Curandeiro tem um cara com ele nível 3. Mano, tô buscando. Morcegueiro não tem ninguém. Dragon Knight não tem ninguém. Necro tem um. Abaddon não tem ninguém. Então... As chances estão ao meu favor. Quer dizer, não tão, né? Porque o jogo me odeia. Mas sim. Esse meta... Nossa, esse meta... Eu tô cansado, velho. Que tipo, todas as partidas é a mesma coisa. É Guardião do Arco. As builds, é. Cavaleiro. As builds que normalmente me massacram. Cavaleiro. Algum cara usando o Guardião do Arco. Madness pra... Vou pegar Madness pra Luna, velho. E vou colocar isso em quem? Vou colocar isso em você, talvez. Porque você não ataca tão rápido, né? Mas enfim. Esqueci de pegar o... Nossa, esqueci de pegar. Fiquei falando mal do jogo. Eu vou gastar todo meu ouro. Meu Deus, eu tô confuso, velho. Tá de manhã. Uma Luna, jogo. Ok. Fechei a Luna. Eu estava confuso, velho. Ataca, Luna. Para de ficar stunada, pelo amor de Deus. Preciso de você. Ok, finalmente, né? Ganhei do primeiro. E vou ganhar do Sova também. Então, tipo... Olha essa partida. Ok, já caiu o sétimo. Tá, isso tem que ficar com você. Você ficar na frente. Você ficar aqui, porque se você não precisa se impular. Eu não sei. Acho que você é mais resistente, né? Você ficar aqui. Proteger um pouco mais. Você ficar com isso. E é isso, eu acho. Vocês viram que eu nem pego os morcegueiros, né? Não sei se vocês repararam, mas eu nem pego o morcegueiro, porque, mano... A minha chance de vir personagem de novo é 22% só. É, tipo... Ah, e lendária é 1% só no nível 8. E magos, talvez a gente seja a nossa derrota. Mas, assim, eu não fiz nada de errado nesse game. Só tinha eu de cavaleiros. Então, mesmo que cavaleiros seja uma build roubada... Era uma build que eu deveria ter feito nesse game, porque, tipo, só tinha eu. E, normalmente, quando só tem você fazendo a build, a chance de você pegar os personagens são bem maiores, né? Porque vai ter pouca gente usando eles. Vai ter pouca ou ninguém usando eles. Então, eu fiz tudo certo nesse game. Mesmo assim, eu tô sendo massacrado, tá ligado? Eu tô com 10 de vida só. Fui obrigado a gastar todo o meu ouro. Mesmo assim, o jogo não queria me dar meu... Quantas rodadas demorou pra eu fechar meu Abaddon? Meu Omnite? Minha luna nível 3, porque eu tava com muito tempo com várias lunas. Então, tipo... Tudo isso me influencia, velho. Mas, agora, o que a gente vai fazer... Eu vou, tipo... Eu vou gastar todo... Se esses caras caírem, ó... Se esses dois caras perderem... Antes de mim... Eu vou gastar todo o meu ouro até eles perderem, velho. Dragon Knight, não. Dois Omni-Night... Hum... Quanto de ouro de... Eu ganho 4. Eu consigo... É, você vai... Infelizmente, você dançou. Preciso de um Abaddon. Eu vou gastar todo o meu ouro todas as rodadas, velho. Pra ver se eu fecho o Abaddon 3 e o Omni Templar 3. Porque é a única coisa que eu posso fazer. Tá, eu caí com o cara... Ih, ó... O cara tem um Enigma já, velho. Mas o Enigma dele é nível 1. Pelo amor de Deus, morre, velho. Sai do ult do Enigma. Boa, boa, boa. Caraca, eu quero ter um Sniper nível 3. Não! Ataque! Eu não acredito, velho. Então, tipo... Basicamente, o cara me ganhou por causa do Enigma. Nossa, esse cara me... Ah, não, o cara me carregou muito. Caraca, 9k de dano. 9k de dano. 9k de dano, velho. O que é isso? PA nível 3. Ok, fechou o Omni Templar e nível 3. Vou passar... Vou passar... Isso aqui pra ele. Vou colocar o Abaddon aqui. É isso, gente. Estamos com 4 de vida. Bicho, o cara tem uma PA e um Tinker nível 3, velho. Me fala que você não tem um... Nossa, ele tem um Aegis. Será que ele já usou o Aegis? Meu amor de... Mano, você tem que... Você não pode ter um Aegis, velho. Você tem que perder agora. É que eu acho que ele tem um Aegis. E aí, ele vai perder ou não? Ele vai perder ou não? Ele vai perder ou não? Não, ele tem um Aegis. Caraca, velho. Que cagado, velho. Por que não aparece um Aegis pra mim, hein? Nossa, o Sova ganhou, velho. Mano, ninguém perde nessa partida, velho. Meu Deus. Tá, agora é Minion. Então, vou economizar ouro aí. Ver se aparece meu Abaddon na próxima rodada. Mas, tipo, é muito... Assim, toda partida é muito, muito, muito difícil, velho, nesse ranking. É muito difícil, velho. É quase que decidido na sorte, velho. Literalmente, mano. É quase que decidido na sorte, velho. De acordo com as minhas últimas experiências, velho. Porque é muito difícil, velho. Tipo, você faz tudo certo e mesmo assim tem partidas que você fica em último... Último não. Mas tem partidas que você fica, tipo, em quinto, sexto. Tem que ter partidas que você pega, tipo, segundo. Sem fazer nada, quase. Tá, eu não sei que item... Mano, que item seria bom, velho? Algum item de defesa, talvez, contra magos. Mano, o primeiro tá com uma build que eu não consegui entender, velho. Eu não tenho ideia do que que ele tá fazendo. Eu não sei nem como counterar. Mas, talvez... Alguma coisa resiste, o bagulho resiste a magos, porque o segundo tá de mage. Ih, refresher. Tá, eu vou botar um refresher em você. Vou botar isso em você. Armadura em você. Tá safe. Agora a gente torce pra pegar o ábalo. E a gente falha miseravelmente. É isso, gente. É isso. Mano, o que que esse primeiro tem, velho? Mano, que... Eu não... Eu olho pra isso e penso, como? Como que ele tá ganhando, velho? Sei lá, velho. O cara botou um monte de boneco random e tá em primeiro. E a gente vai perder, provavelmente, né, velho? Mano, ninguém foca o Slark, velho. Ninguém foca o Slark. Esse cara tá de hack, velho. Mato... Mato o Slark. Obrigado, gente. Obrigado. Já tô feliz, já. É, eu vou perder, obviamente, né, velho? Sei lá como esse cara tá ganhando, mano. Esse cara basicamente botou um monte de Ark Warden. Sei lá como ele tá ganhando. Óbvio que eu vou perder dele. Não é isso, né? Alguém perdeu antes, pelo menos eu vou ficar em quinto, né? Sei lá como... Mano, qual o sentido da build desse maluco, velho? Eu quase fiquei em terceiro. Eu quase fiquei em quarto. Tá passando carro de som agora no começo desse vídeo. Mas, tipo... Pô, eu fiquei em quinto, então praticamente eu perdi poucos pontos. Ou talvez eu tenha ganhado alguns. Eu não lembro quantos pontos eu tava quando comecei. E tem um carro de som aqui, então eu tô falando junto sem parar pra vocês não ouvirem ele. Mas, enfim, é isso, gente. Obrigado, todo mundo que acompanhou esse vídeo. Esse tá sendo a minha sina nesse jogo. Assim... Eu não sei o que eu poderia... O que eu poderia ter feito nessa partida, velho? Pra, sei lá, no máximo mudar do meu posicionamento. Mas, como tinha os caras de assassino, acho que aquele era o melhor posicionamento possível. Então, tipo... Não tinha o que eu fazer. Tipo... Tem muita partida que acontece isso. Mas, enfim, é isso. Vou ficar por aqui. Pra todo mundo que acompanhou. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou. Tchau.